Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal PHD em edição ruim e microfone da segunda guerra mundial Hoje eu tenho para os senhores um vídeo sobre a história do jogo chamado Warframe Não é a história completa do game, é só apenas uma jornada desse game E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, está vendo pela primeira vez aqui no canal Fica comigo até o final que eu tenho certeza que eu vou te impressionar com alguma coisa dentro desse vídeo Cara, vamos para o vídeo! E antes de ir para a história do jogo de fato, eu tenho que te contar algumas coisas aqui Para você não ficar totalmente perdido sobre as coisas que eu vou falar aqui Os personagens, o mundo, etc E essas coisas são Vamos começar pelo básico, mano Quem são os Warframes? No literal, os Warframes são máquinas de guerras criadas pelo Império Rukin Para derrotar os Sentinets na antiga guerra Que guerra é essa? Como começou? Como terminou? Não vai ser nesse vídeo que você vai saber Já que os Warframes foram criados para matar os Sentinets Quem são os Sentinets? Os Sentinets, no literal, eles eram o que os Warframes um dia foram O que era? Eles eram a elite do esquadrão de guerra dos Orokins E, só para você ter ideia, o quão forte um Sentinete é Quando os Orokins queriam ir para outro planeta, povoar um novo planeta Eles mandavam os Sentinets para ver o que tinha de perigo para os Orokins nesse planeta Os Sentinets passavam um tempo lá absorvendo todo tipo de coisa que tinha naquele planeta Por exemplo, chuva ácida, fogo, veneno, porra, meu irmão, gelo Qualquer coisa que poderia ser perigosa para os Orokins E aí eles voltavam e contavam para os Orokins Sentinets, eles são armas adaptativas Ou seja, você dá um dano nele Por exemplo, caiu uma bola de fogo em cima do Sentinete Vai machucar naquela hora, mas ele não vai morrer Aí ele se adapta a essa bola de fogo Porque da próxima vez que cair nele, já não vai fazer tanto efeito Eles conseguem se adaptar tanto Que chega um momento que eles ficam imunes àquela parada E a próxima geração de Sentinete que nascer Ela já vai nascer imune à parada que já machucava eles antes Ou seja, o guerreiro perfeito E a próxima personagem que eu vou introduzir para vocês aqui Eu vou ter que me abster de muita informação dela Porque a história dessa mulher é um furacão de plot twist o tempo E se eu contar alguma coisa dela, tem que contar alguma coisa do futuro Se eu contar alguma coisa dela, tem que contar alguma coisa do passado Então, não dá Mas lembre-se disso na sua mente Que é, tem muito mais coisa para se aprofundar nessa pessoa Lótus, uma antiga Arquimediana do Império Que após os acontecimentos da Old War Agora é responsável por cuidar de você na sua nave orbital E vai ser ela a responsável por te introduzir na história da Segundo Sonho E aqui começa A Lótus diz para você que um Sentinete chamado Hanhau se restabeleceu e está invadindo a mente dela Que esse Sentinete também se alia ao Stalk E os dois estão caçando por um lugar misterioso chamado Reservatório Que esse lugar também é um ponto fraco do poder de todos os Tenos Quem é Teno? Calma que você já vai descobrir Só fique com essa informação na sua mente por enquanto A Lótus também diz no decorrer da missão Que as escavações dos Grineers perturbaram a turma de Hanhau Que eles despertaram algo tenebroso voltado para a destruição dos Tenos Ela então pede para que a gente invada os sistemas Grineers e descubra algo que pode nos levar até o Stalker Conta aqui Eu esperei até esse momento da história para introduzir o Stalker Porque ele é bastante importante para o decorrer da jornada em cima Então vamos para um breve resumo de quem é o Stalker Stalker faz parte de uma das levas de pessoas que estavam no lugar certo na hora errada Lugar esse que foi conhecido como o Grande Colapso O Grande Colapso foi um grande acontecimento durante o período pós-World War Basicamente os Oroquins chamaram os Tenos para este lugar chamado Terminus Para celebrar a vitória contra os Sifras Mas mesmo assim os Tenos ainda eram vistos como animais Ou alguma espécie de criatura criada apenas para a guerra Olha o patriarcado fazendo merda aí Então basicamente nesse dia os Tenos olharam para os Oroquins e falaram Irmão, guerra! Os Tenos exterminaram quase 99% da população de Oroquins existente nesse lugar E tudo isso na frente É um plot twist que você vai ter no final desse vídeo Mas pensa no seguinte Imagina você, veterano de guerra que acabou de vencer uma guerra contra uma das criaturas mais poderosas do universo É chamado para um lugar para celebrar essa conquista Essas pessoas que estão te chamando para celebrar São teoricamente seus pais Tanto dos Tenos como do Stalker E acontece essa chacina aí Então agora você tem aí o motivo do porquê o Stalker ficou putasso com os Tenos É basicamente isso Olha só Eu sei que na gameplay de fundo Vocês estão vendo o meu Warframe parecendo Sonic Mas isso é dado ao fato de que eu já estou bastante adiantado no game Esse meu Warframe Uma das principais builds dele É totalmente focado em velocidade Então não espere fazer as suas missões tão rápidas assim Ok Eu sou a porra do Sonic Eu vou fazer o que? Os itens que você roubou dos arquivos dos Greeners São uma mensagem codificada de uma oferta de ajuda Quem as enviou? Aladvi Basicamente o Aladvi é um cientista louco da facção rival dos Greeners chamada Corpus Corpus são em sua maioria cientistas birutos que só pensam em dinheiro na maior parte do tempo Eles acham que dinheiro é a chave para resolver qualquer coisa Anyway Contributa ao Elon Musk aí Aladvi no passado já teve alguns problemas com o nosso tempo E bota problema nisso Parêntese aqui No Warframe pra você que não conjugou No Warframe você pode escolher entre diversos bonecos Então é super normal você ver por aí diversos youtubers com animar frames diferentes Pra quem se interessar a minha mãe É a gostosa da minha E por que a minha? Gosto Pou, pou, pou E não, não vem com essa piada de cadê a cadeira que aqui você vai tomar ban Aqui você vai tomar ban Dessa vez ele quer oferecer ajuda porque como ele mesmo disse Os Greeners não sabem o que eles acabaram de despertar Pois ele sabe e agora oferece ajuda porque ele sabe que em troca vai receber muito dinheiro Tendo o Teno como aliado e devendo um favor pra ele E vamos tentar esquecer o fato que Aladvi já torturou a Valkyrie e a mesa Por causa de experimento científico A minha mesa Daí você segue até o local que o Aladvi te informou e encontra isso aí Esses são os fragmentos do pai da Lotus O fato dele ser o pai da Lotus não é contado agora nessa parte do game Mas isso explica muita coisa de como ele consegue invadir a mente dela e saber onde nós estamos o tempo todo O Warframe é realmente um grande derijo Você caiu a armadilha do Hanhao e ele disse A minha sombra agora sabe trilhar o caminho E aí você me pergunta Pra onde o Stalk está indo? Pro reservatório Porque quando você se conectou com o fragmento do Hanhao Você mostrou pra ele um caminho pra uma parada que é um spoiler do caralho Caso o Hanhao Não o Stalker Mas por que então o Stalker está indo ao invés do Hanhao? Eu não disse ainda Mas lembra que eu falei que o Sand tinha perdido a guerra para os Oroquins? Então Tanto para os Oroquins quanto para o Sand Existe uma matéria nesse universo chamada Void Void é tipo a matéria negra aqui no nosso planeta A gente teoriza que ela exista mas não podemos nem ver e nem tocar No caso do jogo a gente pode tocar e usar ela como arma E para os Oroquins e para os Sand Ela é como se fosse um veneno mortal Então ele precisa que o Stalker atravesse o portal do Void ao invés dele O Stalker partiu em direção a Lua A Lua é essa que estava escondida desde os acontecimentos da Old War pela Lua E o porquê disso? Porque é lá que fica toda a fonte de poder do nosso querido Warframe O fim de tudo vai fazer sentido Calma As missões em Warframe Caso você ainda não tenha percebido Você está o tempo inteiro entre planetas Planetas do nosso sistema solar aqui mesmo e alguns extras Para acessar esses planetas Você precisa ligar uma parada chamada trilhos solares Que merda é essa? Lembra a ByFront do FilmTalk? Então É basicamente isso aí Esses trilhos solares que são responsáveis por fazer teu Warframe viajar entre mundos Então Dito isso aqui vai um pequeno grande spoiler Para você que está começando a jogar o game Sou obrigado a falar isso porque senão não vai fazer sentido narrativo nenhum Para a porra da história do Gameway Dito isso Aqui vai Após o Stalker atravessar o portal Você vai atrás dele E você tem essa visão O Olai devia até se espantar e falar Jesus Eu sabia que a Lotus tinha um grande poder Mas isso é loucura Ela apagou a história Porque ninguém Além da Lotus Desde a O de O Sabia onde ficava o reservatório Todo mundo imaginava nesse ponto do jogo Que a Lua tinha sido completamente destruída E se você Que está começando a jogar o jogo agora Pode conferir também no seu jogo Se você não chegou ainda na Século de Dream Não vai ter a Lua no seu jogo para você jogar Ou seja A mulher é fora demais Chegando na Lua Você persegue o Stalker Que nesse ponto está tentando destruir a porra toda O reservatório A Lua Tudo A Lotus então Na verdade ela tem a ideia de Em vez de você tentar deitar o Stalker Porque nesse ponto do jogo Não daria Porque você está Muito mais fraco do que no passado Ela então tem a ideia Na verdade de tirar a Lua do Void O local onde ela escondeu Porque assim Ela pode te levar até o reservatório E te mostrar uma parada Que ela escondeu de você Esse tempo todo Equipação é essa? Então Dream Not of what you are But of what you want to be A Lua A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda mais coisa que eu poderia me aprofundar aqui nesse vídeo Mas isso aqui já é informação demais pra você que tá dando seus primeiros passos como teno Cara, Warframe é um jogo que eu realmente amo de paixão E ele sofreu muito no passado com comparações com o Destiny, sabe? O jogo mudou muito, irmão, o jogo mudou muito desde 2013 Se você ouviu falar desse jogo em 2013, sabe que ele está completamente diferente Isso que você acabou de ver aqui é apenas uma das jornadas E um resumão do que tem no jogo Baixa e joga, velho, tenha a sua experiência e dá uma chance pro game, velho Agora onde a gente tava mesmo, sim, uma luta pela sobrevivência Você volta pra Orbital, espanta o Stalker e se conecta ao Void mais uma vez Por que mais uma vez? Porque no passado você já utilizou esse poder E vale ressaltar que o Tenno ainda não está com 100% de seus poderes Ou seja, esse pequeno Meketreff ainda vai ficar forte pra caralho e fazer jus ao nome do demônio do Void Falando no diabo Lembra que eu tinha dito que as pessoas chamavam o Tenno de demônio do Void? Então Pensa no seguinte Se você passou a maior parte do tempo depois dos acontecimentos da Old War dormindo E ninguém sabia que sequer você tinha sobrevivido Como as pessoas sabiam que existia uma criança chamada demônio do Void? Shaggy Hands e o Stetherity lembrou alguma coisa da comunidade voce Tchau 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 Tchau